Para a nossa aula dessa semana, nós vamos trabalhar sobre circuito elétrico. Antes de iniciarmos falando sobre circuito elétrico, vamos falar sobre as minúsculas partículas negativas chamadas elétrons, que compõem todos os corpos, todos os objetos, todos os elementos que existem. Esses elétrons é como se fosse a energia. Então, esses elétrons, eles passam de um corpo para o outro. E tudo que você está em contato, tudo que você pega, tudo que entra em atrito com o seu corpo, está ocorrendo essa troca de energia, ou seja, essa troca de elétrons. Para ser mais específico, vamos falar exatamente especificamente da eletricidade. A eletricidade é composta por elétrons. O que passa dentro dos fios de eletricidade nada mais é do que elétrons. Quando você toma um choque, você nada mais está recebendo do que uma carga de elétrons no seu corpo, tá? E o caminho que esses elétrons percorrem dentro dos fios é chamada corrente elétrica. Os fios, como vocês sabem, eles são formados por uma parte interna, que geralmente é um metal, mais especificamente cobre, tá? Geralmente, a gente fala com fios de cobre, e eles são revestidos por uma película plástica, tá? Qual que é a função de cada um desses itens? A parte interna que é um metal, por que especificamente é um metal? Porque os metals são materiais que conduzem com muita facilidade os elétrons, ou seja, os elétrons passam pelos metais com muita facilidade. Então, todos os metais de modo geral, alumínio, ferro, bronze, roubo, prata, eles conduzem os elétrons com muita facilidade. Os elétrons passam por esses objetos com muita facilidade. Nesse caso, eles são chamados de condutores. Então, um corpo que conduz elétrons com facilidade, ele é chamado de condutor. Nosso corpo também seria um bom exemplo de material condutor. Em contrapartida, esse fio metálico é revestido com uma película plástica, tá? Que é exatamente para evitar que os elétrons se dissipam para fora do metal. Então, nesse caso, o plástico funciona como um isolante, impedindo o contato do exterior com o interior. Por quê? Os elétrons não conseguem passar por facilidade com um plástico, assim como também não conseguem passar pela madeira, pelo isopor, pela borracha. Nesse caso, esses materiais são conhecidos como isolantes. Então, se os elétrons não conseguem passar por facilidade com um determinado corpo, eles são chamados de isolantes, tá? Para entender melhor esse fluxo de elétrons, a gente vai trabalhar aqui com um circuito. Aqui nós temos um circuito bem simples, tá? O que seria um circuito? É o conjunto formado pela pilha, os fios metálicos e uma lâmpada. Nesse nosso caso aqui, a pilha é o elemento gerador de eletricidade, tá? A pilha, ela gera a eletricidade quimicamente, ou seja, ela é composta por materiais, tá? Que geram a eletricidade. A pilha tem um colo positivo, de onde saem os elétrons. Esses elétrons, então, saem da pilha, que é a energia, vem para o fio, acende a lâmpada e retorna para a pilha, derrubada pelo colo negativo. Então, esse fluxo, ou seja, essa corrente elétrica que os elétrons estão fazendo aqui dentro, faz com que esse circuito mantenha a lâmpada acesa, pelo período de tempo em que a energia da pilha não se esgote. Se a lâmpada está acesa, nesse caso significa que o nosso circuito está fechado, porque o fluxo de elétrons aqui é contínuo e mantém a lâmpada acesa. Se porventura esse nosso circuito fosse interrompido, digamos que não vai ser uma abertura aqui, agora é um circuito aberto. Se o circuito está aberto, os elétrons, os elétrons de energia, não passam mais de um lado para o outro. Então, a lâmpada vai se apagar. Então, nesse caso, nós temos o circuito aberto. O circuito fechado é lá para o funcionamento, porque o fluxo de elétrons é contínuo. O circuito aberto, a lâmpada se apaga, porque o fluxo de elétrons é interrompido. Então, todos os nossos aparelhos, as nossas casas, são interligados por circuitos. Quando você liga ou desliga a TV, na verdade, você está ligando, abrindo e fechando o circuito. Quando você liga a TV, ela funciona. O fluxo de elétrons faz a televisão funcionar. Então, nesse caso, você está fechando o circuito. Quando você desliga a televisão, esse fluxo de elétrons é interrompido e o circuito é aberto. Tá bom? Então, mais ou menos assim que funciona com o circuito e todos os aparelhos da nossa casa. Então, para essa nossa aula, vocês vão fazer a leitura da página 43 até a página 45, que vai explicar um pouco mais de detalhes, esportamente, falar para vocês. E depois, na página 46 e 47, vem alguns exercícios que vocês vão estar resolvendo. Com base nas informações que eu acabei de passar para vocês no programa do vídeo. E também com base na leitura do texto que se encontra na apostila. Tá? Então, tchau para todos. Espero que consigam resolver.